Música Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia Vamos então saber quais são os nossos principais destaques Música Iniciadas as atividades do programa Alô Saúde Serviço de call center vai minimizar a quantidade de faltas registradas nas consultas e exames agendados Música Prefeitura de Uberlândia divulga balanço dos procedimentos cardíacos Mais de 300 pacientes foram beneficiados Música Programa Buriti inicia o plantio de 35 mil mudas nativas do Cerrado E ainda, IPREMO anuncia a realização de concurso público Chegou a hora de ficar bem informado Essas e outras notícias a partir de agora com Ellen Mello E com Renato Faria na rádio Nossa Cidade Uberlândia no ar pra você Renato, hoje é quarta, semana está quase chegando no fim Mas amanhã tem um evento muito bacana que é da Secretaria da Iracema Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação É, o saguão do centro administrativo já está sendo preparado porque vai receber mais um evento muito importante Amanhã o prefeito vai entregar os certificados às crianças que participam do projeto Bombeiro Mirim Então está todo mundo convidado, vai ser no bloco 1 às 3 da tarde É isso aí, e todas as nossas edições estão no aplicativo Spotify São mais de 200 programas Para você encontrar um deles, basta buscar por Prefeitura de Uberlândia O seu ouvinte está sempre convidado a navegar pelo nosso canal do YouTube também Nosso programa é veiculado no sistema de áudio do centro administrativo Mas pode ser assistido ao vivo também no Facebook Onde você pode interagir com a gente postando seu comentário Então, participe! Rádio Nossa Cidade Alô Saúde! Solenidade com a participação do prefeito Adelmo Leão Marca o início das atividades do programa O objetivo do serviço de call center é minimizar a quantidade de faltas registradas nas consultas E exames agendados pela Secretaria Municipal de Saúde O paciente com consulta ou exame agendado pela Central de Regulação Receberá uma ligação dos profissionais para confirmar a presença Em caso de desistência, a regulação será notificada para disponibilizar a vaga Para outro paciente que aguarde o atendimento A medida garante agilidade ao serviço público de saúde na cidade O prefeito Adelmo Leão deu as boas-vindas à equipe Que vai atuar no projeto dentro da empresa responsável por gerenciar as operações Vocês vão iniciar uma implantação e tenham a certeza que toda a saúde pública do Brasil vai querer copiar Vocês vão tratar com vidas, com seres humanos Então, que Deus abençoe vocês Que fiquem na vida de vocês, das suas famílias E que Deus dê o caminho para a gente poder prosseguir A diretora da Central de Regulação, Soraya Calisto, deu mais detalhes sobre o funcionamento do Alô Saúde Ela acrescentou outras vantagens da iniciativa O próprio sistema é quem agenda Então, o que é que é esse trabalho da Caolink? É achar esse paciente e diminuir esse absenteísmo Então, isso para nós vai ser essencial Uma outra coisa que vai ser muito importante é o que? Esse cadastro antigo das unidades Que provavelmente nós vamos começar a atualizar Isso é uma das coisas importantes nesse projeto O gerenciamento e a administração das operações serão feitos pela Caolink E pela Organização Social Missão Sal da Terra As chamadas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite E aos sábados, das 10 da manhã até 1 da tarde O presidente da empresa Caolink, William Costa Dias Também participou da solenidade de início dos trabalhos do Alô Saúde É um prazer para a gente nesse momento estar aqui conseguindo atender mais um cliente Com toda a honra de ser a Prefeitura Municipal de Uberlândia Através de seu prefeito, Odelmo Leão Pessoa que eu particularmente admiro muito Um trabalho, na minha visão, exemplar Que busca cada vez mais oferecer para a comunidade Uberlândia Uma qualidade de vida Tive a presença do prefeito e ele falou Da humanização dos espaços e dos ambientes E a gente vê claramente o trabalho Na busca pela humanização dos serviços públicos oferecidos pela Prefeitura Somente no primeiro semestre deste ano Foram mais de 25 mil agendamentos Aos quais os pacientes não compareceram A missão do Alô Saúde é reduzir ao máximo essa abstenção Tornando o serviço público mais eficiente a quem mais precisa Ainda falando de saúde A Prefeitura de Uberlândia divulga balanço dos procedimentos cardíacos Após o acordo fechado entre a Prefeitura e os cinco hospitais particulares Da cidade para a realização dos procedimentos cardíacos eletivos Foi possível beneficiar mais de 300 pacientes em pouco mais de três meses Eles estavam aguardando por um exame ou cirurgia na fila da Regulação Municipal Que é o setor responsável pelos agendamentos De acordo com a disponibilidade de vaga no prestador de serviço O acordo ocorreu no mês de agosto Com a anuência do Ministério Público Federal De lá para cá foram realizados mais de 200 cateterismos 70 angioplastias e mais de 20 cirurgias cardíacas Chegando ao número exato de 371 pessoas atendidas O valor repassado para os hospitais particulares É proveniente do bloqueio feito pela Justiça Federal De aproximadamente um milhão e meio de reais Dos mais de 14 milhões que o Estado deixou de repassar para o município O assessor técnico da rede de urgência e emergência Clóber Lourenço Dá mais detalhes Nós tivemos aí resultados muito significativos Lembrando que a ação ainda não terminou o valor Ainda existe recurso ainda para realizar um pouco mais de procedimentos Mas que até o momento nós tínhamos uma fila represada De 100 pacientes esperando para a angioplastia Nós fizemos 70 pacientes Quer dizer, são 70 pessoas em um momento pré-infarto mesmo Porque ele já tinha feito cateterismo Já tinha lesão confirmada E ele esperava colocar o stent Que é a angioplastia com stent Desses 70 fizeram o procedimento Quer dizer, é muito significativo Clóber Lourenço ressaltou ainda que a atual administração Tem se esforçado para reduzir o tempo de espera pelos procedimentos cardíacos Desde o ano de 2018 O Hospital Municipal e Maternidade Dr. Odermo Leão Carneiro Tem realizado com recurso próprio cirurgias cardíacas Além de ceder os profissionais para realizar os exames de cateterismo E angioplastia junto à equipe do HC UFO O Hospital Municipal ainda não é credenciado para fazer os procedimentos O que significa? Ele não recebe recurso ainda Federal, estadual, para tal, para fazer a parte cardíaca Mas ele já estava fazendo 4 cirurgias meses Nós fizemos um compromisso e já ampliamos para 8 cirurgias cardíacas meses Que são essas cirurgias de peito aberto, cirurgias grandes E agora no início do ano esse número ampliará para 12 cirurgias Antes mesmo do credenciamento sair O município também comprou um equipamento para ser instalado no Hospital Municipal No setor de hemodinâmica Que em breve estará em funcionamento E vai agilizar ainda mais a realização dos procedimentos cardíacos Justiça na escola Unidade do bairro Mansur recebe última edição do ano O programa leva orientações sobre cidadania, prevenção às drogas, disciplina E direitos e deveres da criança e do adolescente Dessa vez a iniciativa aconteceu com centenas de alunos da Escola Municipal Professor Valdir Araújo no bairro Mansur Mesmo que essas temáticas estejam no cotidiano da unidade A diretora Carla Monteiro destaca a importância do Justiça na escola Nas salas de aula Quanto mais a gente introduzir a eles esse tipo de assunto Melhor para as famílias e para a sociedade Todas essas temáticas são trabalhadas durante o ano com as crianças De forma interdisciplinar Em todos os conteúdos, principalmente nas aulas práticas Nas aulas de História e Geografia E nos eventos que a gente está sempre promovendo na escola O encerramento oficial do programa acontecerá no dia 11 de dezembro Às 8 da manhã no Auditório Cícero Diniz Aqui no Centro Administrativo O programa Buriti inicia o plantio de 35 mil mudas nativas do Cerrado Em áreas de preservação permanente A ação coordenada pelo DEMAI acontece em 11 propriedades rurais até o fim deste mês Com isso, a iniciativa vai recuperar cerca de 30 hectares de APPs As mudas serão utilizadas na recuperação de áreas das bacias dos rios Araguari e Uberabinha Bem como do Ribeirão Bom Jardim Que sofreram algum tipo de degradação ambiental O gerente ambiental do DEMAI, Celis Mar Costa, explica a relação das atividades do programa Buriti Com o fornecimento de água à população Essas ações do programa Buriti é muito importante para todo o sistema produtor de água do DEMAI Hoje, Bom Jardim, Uberabinha e o futuro, que é o Campim Branco Ali através do Rio Araguari Ao qual a gente entra em operação no próximo ano Para manter a qualidade da água e recuperar o volume de água Porque diante desse trabalho de recuperação das áreas que estavam em estado de degradação A gente tem o retorno aí do volume natural da água desses mananciais Além do plantio de mudas, o programa Buriti já executou mais de 60 mil metros de cerca linear O projeto conta ainda com a execução de barraginhas, terraciamento, curva de nível e readequação de estradas vicinais DEMAI recomenda a troca de hidrômetros da calçada para a parede Cerca de 8 mil medidores foram instalados no chão há mais de 40 anos Principalmente no centro e nos bairros Caseca, Daniel Fonseca, Brasil e Martins Mas os hidrômetros no chão podem reduzir o tempo de vida útil do aparelho Por isso, o DEMAI recomenda aos moradores que façam a substituição do equipamento Em caso de dúvidas, a população pode ligar no setor de hidrometria do DEMAI E mais informações podem ser obtidas pelo Fone Fácil 115 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia Anuncia a realização de concurso público A expectativa é que o edital seja publicado ainda em dezembro Como existem cargos vagos em virtude de aposentadorias e falecimentos O concurso foi considerado a melhor alternativa por respeitar o princípio da legalidade Que norteia a administração pública O último certame para provimento de vagas no IPREMO foi feito em 1995 Para a nova seleção, foi formada uma comissão com servidores efetivos Educação Já é possível conferir os selecionados nas inscrições escolares O resultado está disponível no portal da Prefeitura e nas escolas onde o estudante solicitou uma vaga As matrículas deverão ser feitas entre os dias 16 e 20 de dezembro Após o fim do prazo de matrículas, será divulgada a lista dos candidatos em espera E a edição de hoje fica por aqui Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável, Josuá Barroso Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente Helen Melo, amanhã a gente volta com muito mais notícias É isso mesmo, a Rádio Nossa Cidade está sempre no ar ao meio-dia pelo sistema de áudio da Prefeitura E também na nossa página no Facebook Então, até amanhã Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais